Essa fase aqui é o que? Olha, um monte de... Eles são parecidos com o Robotnik mesmo. Aquele mais clássico. Na verdade, o Robotnik, né? Não o do Turek. Os Monstrinhos são... Na verdade, os Scorpia derrubou ali. Ai, vai ser sofrido. Calma. Calma. Ali, ó. Igualzinho. Está com o canhão. São muito parecidos. Vai, vai. Vai ver que essas fases aqui já... Não tem como torcer. Não tem como você ir muito rápido, senão você acaba se fodendo legal. Mata. Mata. Nossa. Uh, nem vi que ia... Cara, que ela muda, pô. Mata. Mas sim. Mata. Mata. Aqui tem coragem. Nossa, nem sei pra onde. Pô, essa parte aqui é massa, hein? Olha, que legal. Dá pra aproveitar e tirar uma. Caramba, eu vou ser um asco. Também quase fui pro além. Vai, vai. Ai, que caramba. Vai, vai. Ai, que caramba. Nossa, tomara que eu não morra. Mata, mata, mata. Aqui tem coragem. Boa. Puxa, agora sim, hein? Vai ser frenético. Tem que ter toda a calma. Calma. Tem que seguir. Calma. Ah, aqui embaixo. Boa, louco. Nunca mais. Achei que tinha morrido agora. Essa fase é... Compreida pra caramba. Quase que eu morri, hein? A Sony. Não. Boca grande. Isso. Isso. Nossa. Eu tô indo me ligar dentro. E agora? Como é que eu... Eu subo? Aqui. Pelo canto. Vamos lá pela bola mágica vermelha. Vai, vai, vai. Outra dimensão. E é bem perigoso mesmo essa fase. Essa aqui é terrível. Não dá pra acelerar muito. Você acaba... Olha, já acaba indo no caminho errado. Perde muito tempo. Ai. Caramba. Vamos. Mata. Nossa, velho. Calma. Não tem nem embaixo. Nem sei. Calma. Quero alguém que joga na louca aqui essa fase. Calma. Tem muita... Isso é cair. Ai, não cai. Ai, é pra cá mesmo. Não, cara. Que isso? Olha isso. Sacana esse Sonic. Louquinho pra morrer. Ah, eu tenho que abrir ali. Então, ele deve estar a chave pra lá. Por isso que mandou eu ir pra lá. Aqui, ó. Ai, que droga. Calma. Por cima mesmo. Por cima mesmo. Nossa, que louco, hein. Mata. Mata. Sempre, né? Ai, que droga. Ai, que droga. Nossa, né? Mata. Corre, piranha. Corre, piranha. Corre, piranha. Nossa, essa aqui tá bem difícil, hein? Corre, piranha. Corre, piranha. Corre. Corre. Sim. Sim. E é isso aí. Uh, essa foi... Difícil pra caramba essa fase, hein? Quase. Eu achei que ia ser mais fácil, mas na verdade, até morri umas duas vezes nessa fase. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo e deixar seu comentário aí abaixo o que achou. Se você já jogou Sonic Generations nessa fase aqui. E fui. Não esqueça de avaliar o vídeo. 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 Não esqueça de avaliar o vídeo.